Olá, meu nome é Alberto Pelegrini e eu sou coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação em Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Eu estou aqui com o Paulo Bus, que é ex-presidente da Fiocruz e atualmente diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde. Na realidade, este é o primeiro programa de uma série de bate-papo sobre esse evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro de 19 a 21 de outubro de 2011. Trata-se de uma conferência bastante relevante no movimento que está ocorrendo atualmente em torno dos determinantes sociais da saúde. Virão representantes de cerca de 190 países, membros da OMS, além de especialistas, organizações da sociedade civil, todos buscando discutir estratégias, metodologias de combate às iniquidades em saúde e através da ação sobre os determinantes sociais. Paulo nos vai falar sobre a origem desse movimento dos determinantes sociais da saúde, um movimento mais recente que ocorre a partir de 2005, mais ou menos, e como surgiu a ideia dessa Conferência Mundial aqui no Brasil, os seus objetivos. E eu depois falarei também de que maneira nós pensamos que a conferência pode impactar em nossas políticas, em nossas formas de atuar na saúde, tendo em vista a questão dos determinantes sociais. Então, Paulo começa apresentando para nós, Paulo, como é que surgiu esse novo movimento dos determinantes sociais. Na realidade, de alguma maneira, a relação entre pobreza e saúde já se conhece há muito tempo, não é? E ao longo do século XX, do próprio século XIX, houve momentos importantes nesse movimento. Que características tem esse novo movimento e como surge essa ideia da Conferência Mundial aqui no Brasil? Bem, eu acho que houve realmente uma grande discussão no início dos anos, desse novo século, sobre essa reemergência do conceito de que saúde não é exclusivamente uma questão biológica, né? E tampouco se resolveria com o crescimento da complexidade das questões tecnológicas da saúde. Quer dizer, nós não vamos ter melhor saúde se tivermos exclusivamente, né? É importante ter, mas se tivermos exclusivamente grandes hospitais, CTIs, diagnósticos de imagens espetaculares, tratamentos espetaculares, isso não vai, de fato, impactar a saúde. Isso impacta muito residualmente, né? O que nós sabemos hoje em dia, pelos estudos todos, é que a saúde é o resultado de uma produção social. Quer dizer, a forma como vive e se organiza uma sociedade, a forma mais equilibrada com que os recursos de renda e outros recursos que muitas vezes vêm pela renda, como acesso a água, esgoto, casas, habitações, conforme se distribui isso na sociedade, de forma mais igualitária, mais equitativa ou mais inequitativa, essa sociedade terá maior, melhor ou pior saúde. E quando nós falamos, não falamos só individualmente, falamos a expressão coletiva da saúde, né? Quando a gente mede a saúde, segundo alguns indicadores de toda a população. Essa discussão estava muito abandonada pela, vamos dizer, pela força, sobretudo das grandes corporações de medicamentos, de grandes tecnologias. E a discussão dos detenentes sociais, na década de 90, principalmente, esteve muito fora da agenda internacional, muito fora da preocupação dos principais dirigentes do mundo. Eu acho que com a década de 90, havendo aquelas grandes reuniões preparatórias para o milênio, para o grande acordo entre os países que se realizou no ano 2000, pelas Nações Unidas e em Nova Iorque, definindo oito objetivos de desenvolvimento do milênio, começou a ficar muito mais claro também no campo da saúde que não podíamos continuar naquele ritmo de discutir só tecnologias e aumento das tecnologias e aumento de médicos especializados. Não, precisávamos quase que revisar esse movimento, quase não, revisar essa tendência, inclusive fazendo um diálogo com a questão do desenvolvimento do milênio, com a questão do desenvolvimento, relacionando saúde e desenvolvimento. Quer dizer, uma sociedade não terá desenvolvimento se não tiver o seu povo saudável, a sua população saudável. Então, essa conexão entre saúde e desenvolvimento, que eu queria insistir, cada um dos que estão nos assistindo, tem, vamos dizer, notoriamente, as pessoas percebem isso. O que se fez, então, na Assembleia Mundial da Saúde, que é a reunião dos 190 países, em um ano, uma vez por ano, em Genebra, com a presença da sociedade civil, das organizações não governamentais, de muitos especialistas acadêmicos, foi levantar essa questão. E a Organização Mundial da Saúde, então, preparou, instituiu um grupo de trabalho liderado pelo grande especialista em epidemiologia, o Sir Michael Marmott, que fez toda a sua carreira na Inglaterra. Ele liderou um grupo que estava a Marte a 100, que é um grande economista, Giovanni Berlinguer, que é um grande sanitarista, muito conhecido dos brasileiros, um senador italiano, enfim, um conjunto muito expressivo de grandes personalidades, que, respondendo à demanda do doutor Lee, então diretor-geral do OMS, prepararam esse relatório que foi colocado à disposição do mundo no ano 2008. Eles trabalharam três anos. No mesmo período, aqui no Brasil, nós organizamos uma Comissão Brasileira de Determinantes Sociais que, em um pouquinho menos tempo, em dois anos, nós também tivemos um relatório brasileiro. Quando esse relatório internacional ficou pronto, essa mesma Assembleia Mundial da Saúde decidiu que isso não podia morrer ali, naquele relatório. Era preciso botar esse relatório em discussão e ir adiante do relatório, respondendo à seguinte questão, o que o poder público pode fazer para reduzir as inequidades, reduzir as desigualdades inaceitáveis, que são as iniquidades, entre a população, dentro da população, de forma a melhorar a saúde. E isso só podia ser feito entendendo os determinantes sociais quais são, enfrentando esses determinantes sociais, reduzindo as desigualdades, as iniquidades injustificadas e, assim, a gente avançar mais ainda na qualidade de vida e na saúde dos indivíduos. E a conferência é isso. O Brasil se ofereceu para sediar essa conferência. Não foi muito difícil, porque o Brasil tem sido muito respeitado pela sua atuação internacional. E, convenhamos, eu disse que o Brasil era um país muito bonito e a cidade mais bonita do mundo, que é o Rio de Janeiro, poderia sediar essa conferência. Então, os 190 ministros da Saúde aceitaram a proposta brasileira e, 19 a 21 de outubro, como você anunciou, nós vamos ter a conferência aqui no Rio, Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde. A escolha do Brasil como sede não foi por acaso. Houve um claro empenho da nossa delegação brasileira na OMS para trazer essa conferência para o Brasil e também porque o Brasil foi o único país que criou uma comissão nacional se engajando precocemente nesse novo movimento. O que se espera, conforme disse o Paulo, é que essa conferência mundial realmente ajude a avançar esse movimento no sentido de buscar estratégias, metodologias, experiências para que os países, então, definam eles mesmos suas políticas, programas de combate às inequidades em saúde, que são aquelas diferenças injustas e evitáveis na situação de saúde dos indivíduos e dos grupos populacionais. Então, que os países tenham condição de definir políticas de combate a essas diferenças e que, necessariamente, têm que passar pela ação sobre os determinantes sociais. Não é, Paulo? Muitos países começaram a contar também as suas experiências, né? Quer dizer, como é que, por exemplo, os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, como o Oportunidades, um programa mexicano, outros programas... Diversos países entenderam que seria mais vantajoso nós melhorarmos a distribuição da renda e, assim, melhorar a saúde, reduzindo os gastos e, no final das contas, o gasto com saúde. Nós esperamos que essa conferência aqui no Brasil tenha um impacto importante nas políticas dos países participantes, mas também queremos que tenha um impacto grande aqui no Brasil, né? E, quando eu digo impacto, é impacto nas nossas políticas, que a nossa sociedade em todos os segmentos esteja atenta para a questão das iniquidades como algo intolerável numa sociedade, não pode ser tão desigual como é a nossa ainda, infelizmente. Que os nossos pesquisadores trabalhem sobre esse tema. A gente espera que a conferência tenha impacto em todos esses níveis. Para isso, estamos realizando uma série de atividades. Uma delas é a criação desse portal, que vocês podem acessar. É o www.cmdss2011.org. Aí vocês vão encontrar um banco de experiências que ocorrem aqui no Brasil, já de atuação sobre os determinantes sociais. Tivemos já coletadas 75 experiências, juntamente com o Conacens, com muito interessantes resultados nesse campo. Temos entrevistas, uma série de entrevistas que nós vamos fazer aqui no Canal Saúde, com representantes do governo, na sociedade civil, que atuam nesse tema. Temos uma série de matérias sobre o que há de novo em relação aos determinantes sociais. Enfim, além de tudo isso, o seminário preparatório do dia 5 de agosto, nós estamos chamando preparatório porque vai permitir que a participação brasileira na conferência mundial seja mais ativa, com as discussões que se vão desenvolver nesse seminário preparatório, durante e após o mesmo. O seminário vai se realizar no dia 5 de agosto, no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, e todos poderão acompanhá-lo através do Canal Saúde e através da internet. É uma oportunidade de todas as pessoas, inclusive nós não estamos falando para especialistas, né? Claro. Todas as pessoas devem e podem participar desse evento, vão ter oportunidade de colocar questões, perguntas para alguns especialistas e gente da sociedade civil que ali vai estar. Mas o que é importante é que esse movimento dos determinantes sociais não é um movimento de acadêmicos, acadêmicos, de especialistas, né? É uma mistura de políticas públicas com a ação da sociedade civil e a presença de especialistas. Então, são muito bem-vindos, eu acho, nessa discussão, né? Claro, sem dúvida. Todos os ativistas sociais que desejarem participar. Sem dúvida, Paulo. Bem, no nosso próximo bloco, nós já entraremos numa discussão mais específica sobre esse seminário preparatório que eu mencionei. Estamos aqui novamente com o Paulo Buss, os organizadores da conferência aqui no Brasil, que é basicamente a Fiocruz e o Ministério da Saúde e outros ministérios também da área social. Estamos organizando para o dia 5 de agosto, no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, um seminário preparatório da Conferência Mundial. Ele vai se desenvolver em cinco temas, que são justamente os cinco temas da Conferência Mundial. O primeiro deles é sobre ação intersetorial, o segundo é sobre o papel do setor saúde, o terceiro tema é sobre participação social, o quarto tema é sobre a importância da medição e do acompanhamento das tendências das inequidades, e o quinto tema é sobre ação internacional em saúde relacionada aos determinantes sociais. Nós vamos continuar conversando aqui com o Paulo justamente sobre esse tema da ação internacional. O Paulo vai desenvolver no seminário esse tema juntamente com o representante do PNUD, o doutor Jorge Cediek. Paulo, quando nós falamos em determinantes sociais, em geral pensamos determinantes ao nível de um determinado país ou de uma região de um país, relacionados com as condições de vida, trabalho, da população, as diferenças nessas condições de vida e trabalho que impactam na saúde. Mas há outros determinantes que são, digamos, determinantes globais, que têm a ver com o que acontece no interior dos países. Por exemplo, a questão do aquecimento global tem repercussões ao nível dos países. A questão dos fluxos comerciais, dos fluxos financeiros, a questão da propriedade intelectual e de acesso a medicamentos, que, de alguma maneira, impacta todos os países, particularmente os países menos desenvolvidos. Paulo, você acha que o arcabouço institucional, que basicamente foi criado no pós-guerra, está dando conta dessa complexidade do que chamamos de determinantes globais ou você acha que já se está caminhando para novos arranjos ao nível da governança global para enfrentar esse desafio dos determinantes globais da saúde? Uma coisa que é extremamente importante é o reconhecimento de que a questão da globalização, para usar um termo que muitos técnicos usam, mas compartilhando com a sociedade em geral, com as pessoas que estão nos assistindo, quer dizer, nós temos hoje um mundo que é uma verdadeira aldeia global, quer dizer, as coisas, a velocidade das viagens, as comunicações, tudo transformou o mundo num pequeno, digamos, numa aldeia global, vamos dizer assim. E a influência cada vez maior pelas receitas todas, que exatamente essas grandes instituições da governança global, principalmente o Banco Mundial, o Fundo Humanitário Internacional, as recomendações sempre eram de abertura dos mercados. Essa abertura dos mercados significou uma grande velocidade, um incremento nas trocas comerciais, uma grande divisão do trabalho no sentido de que os países querem se industrializar, mas existem os países que já são industrializados. Então, essa abertura comercial, ela, em muitos casos, foi extremamente nociva, embora tenha aumentado a renda de muitos países em desenvolvimento, mas ela foi extremamente nociva, por outro lado. Por sinal, nós estamos aqui fazendo esse programa em junho, julho de 2011, para localizar os telespectadores. Tem um artigo do Josef Stiglitz, nessa semana, exatamente, no jornal O Globo e deve ter também em outros jornais, em que ele aponta que exatamente os países menos preparados com recursos humanos, com um preparo prévio dos seus mercados, que são os mais pobres, são os que mais sofreram com a globalização. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é um prêmio Nobel respeitado e talvez uma das figuras e uma das vozes mais respeitadas no mundo. E ele fala da nova direita, quer dizer, ele diz que o pensamento neoliberal que recomendou a abertura dos mercados não se deu conta da nocividade que isso trouxe para os países menos preparados, porque são mais pobres, porque não tem tantos recursos humanos, porque tem regulação estatal sobre mercados e sobre, em geral, processos de trabalho, meio ambiente e tal, muito mais frágil que os países já desenvolvidos. Então, essa governança global, isto é, a estrutura das Nações Unidas, toda ela, a meu ver, depois de 60 anos de existência, desde 1945, 1946, ela começou a dar sinais de exaustão. Quer dizer, os materiais estão se exaurindo, os modelos não estão funcionando mais. Existe a emergência de alguns estados, como o caso do Brasil, Índia, China, principalmente, que faz com que esses países reclamem daquilo que tem se chamado de falta de déficit democrático nas decisões. É notório que envelheceu o Conselho de Segurança com aqueles poucos países. Então, outros grandes países que estão pretendendo entrar no Conselho de Segurança, a criação do G20 financeiro, a criação do G20 dos emergentes. Todas essas novas estruturas estão mostrando um problema sério na governança das Nações Unidas que eu acho que mudará. Mas na saúde, claramente, existe um predomínio nas decisões da OMS, uma influência profunda da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países que têm grandes interesses comerciais na área da saúde. Quer dizer, as grandes empresas de laboratórios, os grandes produtores de equipamentos para a saúde estão localizados nesses países e eles acabam tendo empresas, literalmente, maquiadoras nos países em desenvolvimento, levando uma expressiva quantidade de recursos para os seus respectivos países, retirando, não aplicando em ciência e tecnologia, por exemplo, os recursos desses grandes laboratórios. Ele é aplicado sempre no país de origem e muito pouco no país de onde eles estão extraindo os maiores rendimentos. Isso é só para dar um exemplo, especificamente no campo da saúde, nessa questão das grandes corporações e como as Nações Unidas, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, ela legitima algumas coisas muito injustas realizadas pelas grandes corporações. E os países onde estão localizadas essas corporações, no fundo, eles estão representando estas corporações e não suas populações. É o caso muito claro, muitas vezes, dos Estados Unidos, muitas vezes da União Europeia, de países como a Alemanha, França, Grã-Bretanha, Austrália, Japão. Esses países, eles formam um cerco a determinadas decisões e por mais que Brasil, Índia e outros países africanos a gente tente fazer mudanças ali, é muito difícil pelo esquema que se montou de poder, e dentro da área da saúde é muito nítido isso. E se a gente não produzir algumas transformações nesses componentes internacionais, esses componentes internacionais vão ser muito poderosos na determinação também da organização da sociedade, da organização da economia e dos programas sociais. O Brasil, a recomendação de que nós tivéssemos um Estado mínimo, que foi a tônica da década de 90, mostrou o que foi essa, que o Stiglitz faz comentário também sobre isso, o que foi o resultado disso. Quer dizer, mercado desregulado deu uma crise imensa do ponto de vista financeiro, nos Estados Unidos e na Europa, parece que não se aprendeu com essa crise porque continua se forçando para continuar os mercados desregulamentados e na área da saúde o impacto é flagrante. Então nós precisamos ter a noção de que esse déficit democrático tem que ser superado e talvez a crise do capitalismo, a crise desses grandes aglomerados, digamos assim, de poder que são os Estados Unidos e a União Europeia, sofrendo essa crise, enfim, do capital, do capitalismo, eu penso que isso vai ajudar muito a se refazer também as estruturas de poder dos organismos multilaterais. Paulo, uma outra dimensão, quando falamos em ação internacional em saúde, tem a ver com a cooperação entre países. Nessa conferência mundial, espera-se que os países, no pós-conferência, desenvolvam políticas, programas que dêem conta das suas iniquidades, da ação sobre os determinantes e para isso vai ser necessário um esforço internacional de apoio, principalmente àqueles países que não têm muitas condições de desenvolver políticas, de implantar políticas, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro. Como é que você vê isso em relação ao Brasil? Quer dizer, que tipo de cooperação internacional nós necessitaríamos para fazer avançar nossa agenda social, mas também o Brasil sendo um país já com um potencial importante de desenvolvimento, o Brasil também pode oferecer essa cooperação internacional, né? Como é que você vê então essa dinâmica do Brasil como receptor da cooperação e como, digamos, doador de cooperação internacional para colaborar com outros países no desenvolvimento de políticas relacionadas aos determinados? É, eu acho que primeiro deve-se dizer o quanto essa crise econômica está impactando a cooperação, já reduziu muitos valores. Mas o Brasil vai colaborar, está colaborando com o que a gente chama de poder brando diplomático, contra o poder duro diplomático, é o poder coercitivo das intervenções armadas. O Brasil tem recursos humanos de muita qualidade na área da saúde e um excedente de capacidade que permite que nós ajudemos, principalmente a América do Sul, a América Latina de maneira geral, os países mais pobres e principalmente a África. O Brasil está num avanço muito interessante, trabalhando com a Cplp, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com a Unasul Saúde. O Brasil ofereceu, vai inaugurar um instituto de governo em saúde, de governança em saúde, para a América do Sul, o Instituto Sul-Americano, que vai ser um lugar onde os ministros da saúde e seus principais dirigentes vão poder discutir soluções para a gestão da saúde. Então é um exemplo da cooperação internacional do Brasil. Muito bem, Paulo. Bom, é claro que não encerramos o debate de um tema tão complexo aqui. Isto serviu como um aperitivo do que será a participação do Paulo e do Dr. Jorge Chediac nesse nosso seminário, tratando do tema da ação internacional em saúde. Então agradeço muito ao Paulo e agradeço aos ouvintes deste programa. Convido a todos a acompanharem o seminário preparatório através do Canal Saúde, através da internet, participando, inclusive, ativamente, através desse portal. Vocês podem mandar comentários, sugestões, matérias de opinião a respeito desse tema. Muito obrigado. 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 Obrigado.